A prova dos três tambores tem crescido muito em nosso país. A aferição é feita eletronicamente através de um conjunto de fotocélula. A competidora tem que contornar três tambores dispostos de forma triangular no menor tempo possível. Se por ventura a competidora vier a derrubar algum tambor, ela será penalizada em cinco segundos por tambor derrubar. Logo após a sua apresentação, ela terá o seu animal vistoriado. Caso tenha alguma marca proveniente de espora ou mesmo de chicote fora do padrão, ela será automaticamente desclassificada. Para dar maior uniformidade à prova, a competidora juntamente com a sua tralha deverá pesar no mínimo 65 quilos. Caso isso não ocorra, há necessidade de complementos que são feitos através de pesos até atingir o numeral estabelecido. O conjunto de fotocélula afere até milésimos de segundos, ou seja, até três casas após a vírgula. Super Horse 3 Tambores Brasil 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 Super Horse 3 Tambores Brasil